Vamos falar agora de violência contra a mulher. Um homem foi preso depois de agredir a companheira na área rural de Nova Belém. Um bastão de ferro utilizado como arma durante as agressões foi apreendido. Soldado então, soldado Kevin Silva participou dessa ocorrência, vamos ouvi-lo. Nós fomos acionados pela assistência social da cidade de Nova Belém, onde a enteada do autor conseguiu correr para o mato e acionar a assistência, que conseguiu nos acionar devido à agressão que o autor estava desferindo contra a sua esposa, que é mãe da enteada. E graças a Deus nós conseguimos dar uma resposta rápida, chegamos no local, encontramos a porta da casa arrombada e adentramos o quarto, a senhora estava caída ao solo, uma poça de sangue. E no outro cômodo nós encontramos o autor, onde foi contido, foi dado voz de prisão e o conduzimos juntamente com a senhora para o hospital para ter os devidos cuidados médicos. Foi utilizada uma barra de ferro para agredi-la, pancada forte na cabeça. E chegando no hospital foi constatado isso e foi apreendido a barra de ferro também. Por que pareça, esse rapaz não tinha dado problema para nós ainda em Nova Belém, mas ele tem uma passagem antiga no estado do Espírito Santo. Então, vamos lá, vamos lá.